Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal. As codornas já foram trocadas de lugar. Vocês que já estão acompanhando o canal sabem que a gaiola dela é bem pequenininha. É uma gaiola que a gente compra no mercado livre e em outras plataformas também. Mas é necessário a gente estar dando uma olhada para verificar se essa gaiola é realmente boa ou não. Isso só com o tempo na prática para a gente estar entendendo. Principalmente nós que estamos começando com uma pequena criação. Essa criação aqui é uma criação caseira que com o tempo nós vamos aqui aumentando a quantidade. Por enquanto aqui temos apenas essas aqui, mas em breve a gente vai colocando aos poucos. Até porque aqui é um pouco difícil para estar encontrando. A gente até encontra aqui algumas, só que elas já estão velhas. Bem velhinhas, capatas, né? Mostrando já que ela está quase no final aí de colocar seus ovos. E a gente quer ela para colocar os ovos, não para abater. Até porque elas são bem pequenininhas. E para abater nós precisaríamos de codorna gigante. E aqui até então a gente não achou ainda. Vou chegar perto aqui. Aqui foi o seguinte, tudo aqui é pallet, uma madeira que estava jogada aqui tomando chuva. Muito tempo ali parado, que foi feito de base para que o cimento não ficasse em contato diretamente com o chão. Para não pegar a friagem e endurecer. Aí nós trouxemos alguns pallets alguns anos atrás e ficou sem uso. Ele ficou tomando chuva aqui em cima da laje. Nota que a gente está aqui, ó. Na laje. Tem um pombinho ali. Que sempre faz ninho. Em um momento ele não está ali não, mas geralmente ele sempre coloca seus ovos ali. Então, reutilizamos aqui o pallet. Mas na próxima que a gente fizer, a gente vai estar comprando a madeirinha e fazendo com madeirinha nova. Mas ficou muito bom. Aqui embaixo a gente colocou essa régua, porque ficou um pouco largo aqui. E duas codornas, as menores, ela passou por esse vão. As maiores não, mas as pequenininhas, elas escaparam aqui. A sorte é que aqui é um veiro que não está em uso ainda. A gente precisa estar mexendo, selando esse chão primeiro. E verificando se há algum lugar aqui para escapar, né? Para não poder fugir. Então, a gente vai primeiro arrumar direitinho. Para depois estar colocando aqui. Por enquanto elas vão ficar aí, né? Esse é o lugar delas. Talvez a gente aumente aí o espaço. Coloque um pouco mais alto. É que agora não está com sombrite. Então, ela não vai poder ficar no sol aí. Aqui é um ponto que pega pouquíssimo sol da manhã. Mas enquanto está pegando numa ponta, na outra não está. Já tem alguns dias aí, ela está super bem. Vou aproximar aqui para estar mostrando. Para quem está chegando agora. Talvez você não tenha espaço. Vou estar mostrando aqui a gaiolinha em que ela estava. Mesmo você sem espaço, você consegue aí. Está tendo sua pequena criação de codorna. Esse cano aqui está sem o tampão desse lado. Do outro lado, a gente colocou aqui a tampa de uma garrafa. Uma bombona. Amarramos aqui esse arame. Ela desperdiça um pouco de comida. É bom estar batendo. Aqui ela não está batida. Ela está do jeito que veio. Eu, por enquanto, aqui estou usando ração para galinha. Está funcionando super bem. Mas o certo é estar usando ração de codorna. Mas ela está botando os seus ovos aqui. Normalmente. Na verdade, gente, é a postura. Você precisa dar a postura para que ela bote os seus ovos. Olha só. Esse aqui é a que não colheu. Ficou faltando três, são seis. Elas botam ovos diariamente. Raramente isso acontece de falhar, mas é raro. Mas acontece. Aqui ela se alimentando. Você não pode deixar faltar a água e nem a postura. Caso você queira a codorna gigante para estar batendo, em 45 dias você pode já estar batendo ela. É bem rápido. Já essa japônica aqui minha, eu adquiri ela, coloquei ela aqui por conta dos ovos. Mas assim que eu conseguir dar gigante, que os ovos são um pouco maiores, eu também vou estar aqui colocando aqui junta ou separada. Vamos ver como é que vai ficar. Porque aqui, como você vê, é bem grande. E se você notar aí o tamanho de como era e como está agora, né? É uma grande mudança. E mesmo sendo aqui no improviso, ficou ótimo. Diz aí o que você achou. Eu vou afastar aqui, para você ter uma ideia. É bem grande. Essas plantas, elas estão sem as folhas, porque aconteceu um fungo aqui, né? E eu retirei todas as folhas, mas logo cresce. Vou aproximar aqui para vocês darem uma olhada. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui, bem na ponteira, já desenvolvendo. Bate um pouquinho de sol, né? Sol da manhã, um pouquinho de sol da tarde. E água, adubação, ela desenvolve. Aqui, gente, algumas mudas, né? Estão em crescimento, em desenvolvimento. A couve. Era para ter separado, eu fiquei com pena, deixei. Aqui também é a couve. Ambas são por sementes, nenhuma vieram por mudas para mim. Aqui é difícil eu conseguir muda. E as sementes aqui não são tão boas. Então, para germinar, o que é bom para germinar aqui é tomate, né? Algumas plantas. Essa aqui já está meio querendo ir, querendo ficar. E eu tenho que ficar arrancando as folhas. Dá muita praga para a pimentão aqui. Mas tomate cresce, mas pega muita praga também. Aqui, gente, é a cróton, cróton rei, que eu fiz a muda. Eu vou estar mostrando, ele nasce verde. Aqui já está pegando a cor amarela. Mas, normalmente, ele nasce bem verdinho. Parecendo uma folha de uma mangueira. E conforme o tempo vai passando, você colocando ele no sol, ele vai amarelando como está aqui. E depois pegando essas cores aqui. Laranja, vermelho, enfim. Ele vai pegando a tonalidade conforme vai tomando o sol. Os dias vão passando, né? Tomando o sol de manhã e de tarde. Se você deixar ele na sombra ou na claridade da manhã, ele vai ficando verde e amarelo aí. E, às vezes, pode até ficar com essa tonalidade assim, mas vai demorar. Aqui é o cróton brasileirinho. Se ele ficar no sol da manhã, ele vai ficar assim. Agora, se pegar o sol da tarde, ele vai ficar com as folhas bem amareladas e algumas totalmente amarelas. Aqui também é um pimentão que eu estou recuperando. Pegou praga, já está brotando novamente. Esse pezinho aí diz aí o que você acha que é. Está desenvolvendo aqui junto com essa linda flor aqui branca, canudo. Eu aproveitei aqui o espaço. E essa planta aqui é uma flor que, geralmente, beija-flor vem aqui atrás dela, já vai florescer. A ponteira da planta já está indicando aqui que o florescimento já está aparecendo. Ela é muito bonita, se propaga por sementes. Leva 45 dias por semente, mas ela vai ramificando na lateral. E aí, conforme essa aqui floresce e dá a semente, você já pode arrancar. Porque já tem a outra surgindo ali. Sempre que está uma nascendo, tem duas ou mais ali. Porque essa daqui vai acabar o ciclo dela. Voltando ali, né, para as codornas. Você que pretende, né, gostaria de ter. Saiba que é muito simples aqui. Eu coloquei a ração pra não ficar... Eu estou em cima da laje, como vocês estão vendo. Olha só. Então, pra mim ficar subindo e descendo o tempo todo. Então, eu já coloquei uma quantidade de ração. Pra poder me facilitar, né. Eu subo uma vez ao dia aqui só. Raramente eu subo aqui só quando necessário, né. Precisa de uma limpeza. Porque como vocês estão vendo, é muita árvore em volta e suja bastante. Lá embaixo também. Então, eu preciso subir mais é pra limpar aqui, né. Organizar as coisas. Tem muita coisa aqui também que precisa ser organizada. Então, é isso. A codorna, você vai precisar de postura. Se você não encontrar a postura para a codorna, especificamente, você pode estar dando postura pra galinha. Essa minha aqui é de galinha e eu não bati dessa vez. E deu certo. Mas, olha só a quantidade também. Ela, mesmo colocando aqui, ela dá, né, um certo prejuízo aqui. Você comprando em saco fechado, você sai bem mais em conta do que você ficar comprando em quilo, né. Se toda vez que você for comprar em quilo, você faça de conta. É melhor você comprar o saco fechado. Porque ela vai se alimentar todos os dias. São, basicamente, 35 gramas de cada uma que come por dia. Bem pouquíssimo. Só que, em compensação, ela também desperdiça bastante. Então, a gente tem que dar uma olhada. A água não pode faltar. Se a água faltar, vai atrapalhar aí o desenvolvimento, né, dos ovos dela. Ela vai deixar de botar e vai levar um certo tempo aí pra poder estar colocando seus ovos novamente. Se ficou alguma dúvida aí, deixa nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um abraço a todos e até o próximo.